E olha o que chegou aqui, novo smartphone Poco F4, vou mostrar o unboxing e o review completo neste vídeo sobre este lançamento da marca, lançamento oficial no momento que estou gravando esse vídeo e se você também quiser comprar esse smartphone, vou deixar um link na descrição do vídeo eu também já gravei o review completo do outro grande lançamento da marca, o modelo Poco F4 GT se você também quiser ver o review completo deste smartphone, vou deixar algumas sugestões nos cards e vamos lá, vamos ver com mais detalhes este modelo e mais um lançamento da marca, o modelo Poco F4, este smartphone que conta com 5G e vamos ver como ele vem na caixa aqui é a chavinha para você tirar ou colocar o chip aqui, o que será que é, vamos ver olha que legal, ele também vem com este cabo adaptador para você conectar o fone de ouvido aqui também ele conta com manual que conta com vários idiomas e também com o idioma português Portugal aqui ele fala mais alguns detalhes do smartphone também conta com o idioma português Portugal e ele também vem com a capinha protetora parece que é bom o material e olha o smartphone aqui, muito bem protegido, bem embalado antes de mostrar o smartphone vamos ver o que vem junto aqui na caixa ele vem com carregador de 67 watts, carregador turbo de 67 watts bem legal na minha opinião e também vem o cabo para carregar e vamos lá, agora vamos ver com mais detalhes este smartphone este modelo que conta com o Snapdragon 860 muito top tem uma tela AMOLED de 6.67 polegadas 120 hertz bem legal também, gostei da tela deste modelo conta com uma câmera principal de 64 megapixels e com uma câmera frontal de 20 megapixels tem um carregador turbo de 67 watts e tem um total de 4.500 mAh de bateria agora vou tirar a película protetora e vamos ver com mais detalhes o smartphone olha que bonito este modelo este modelo que não conta com o conector de fone de ouvido por isso que veio com o cabo adaptador tem um botão aqui para você aumentar ou diminuir o volume também tem um botão para você travar ou destravar com desbloqueio com impressão digital achei bom o material deste modelo olha que bonito, aqui o alto-falante aqui o conector USB-C aqui é para você colocar o chip olha os detalhes deste smartphone este modelo que você consegue conectar dois chips e vamos lá, vamos ver a câmera principal deste modelo olha que top galera aqui as três câmeras a câmera principal de 64 megapixels este modelo que também conta com 5G espelhado, achei bastante bonito pelo que eu estou vendo aqui, material de qualidade e é assim que ele vem na caixa e eu achei muito top a tela deste modelo tela AMOLED de 120 Hz tela de 6.67 polegadas eu achei muito bom o aproveitamento da tela deste modelo o brilho da tela também achei muito top e o botão para você travar ou destravar também achei bastante rápido ele que conta com desbloqueio com impressão digital pode ver a câmera tem um pequeno nível aqui mas com a capinha protetora ele fica no mesmo nível da capinha protetora para não ficar batendo aqui na câmera achei bastante bonito este modelo eu achei o desempenho deste smartphone muito bom para abrir aplicativos, jogos, funcionou muito bem ele que conta com processador Snapdragon 870 Octa-Core tem 6 GB de memória RAM mais 2 GB de memória virtual essa versão que eu estou utilizando tem 128 GB de armazenamento agora vamos ver mais alguns detalhes da câmera deste modelo aqui algumas funções da câmera tem vídeo curto, panorama, câmera lenta, timelapse tem várias opções modo retrato, aqui fotos e em vídeos você consegue gravar em HD ou Full HD 30 fps ou em Full HD 60 fps e olha que legal você também consegue gravar em 4K 30 ou 60 fps achei bem legal essas opções aqui e na câmera frontal você consegue gravar em HD ou em Full HD 30 fps são esses alguns detalhes da câmera deste modelo também tem o modo Pro e agora eu vou tirar algumas fotos e também alguns vídeos tanto com a câmera principal quanto com a câmera frontal deste modelo e agora eu vou tirar hold lives e aí agorarael p s é e e e ó E agora este vídeo que você está vendo aí É com a câmera principal do smartphone Estou gravando em Full HD 60fps E o áudio que você está escutando aí É do microfone deste modelo Estou tentando mostrar um pequeno teste A qualidade da câmera E também do microfone deste smartphone E agora este vídeo é com a câmera frontal do smartphone Estou gravando em Full HD Estou tentando mostrar para vocês a qualidade da câmera E o áudio que você está escutando aí É do microfone deste modelo E este smartphone tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED 120Hz de grande qualidade Eu achei o brilho da tela muito bom Deixei no brilho máximo Achei muito boa a resolução da tela deste modelo Abri aqui algumas músicas Eu vou deixar o microfone aqui próximo E vamos ver a qualidade do alto-falante deste modelo Achei muito boa a escolha Achei muito boa a escolha E pelos testes que eu fiz Eu achei boa a qualidade do alto-falante deste modelo Eu achei que no volume máximo não fica distorcido E eu achei que ele conta com um volume bastante alto Este smartphone que conta com um carregador turbo de 67 watts E tem 4.500 mAh de bateria Agora eu vou conectar o carregador no smartphone Ele que está com 25% Vou deixar carregando por 2 minutos E vamos ver quantos porcentos vai carregar Pode ver já está com 33% Eu achei muito bom o carregador deste modelo Acabei de baixar o PUBG E vamos lá Vamos ver o teste em games Este smartphone que também conta com um game turbo Vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir o jogo Vamos ver o desempenho do processador deste modelo Eu achei muito top a tela deste smartphone Para você que gosta de jogar pode ser uma boa opção Comenta aí o que você está achando deste smartphone Se você também quiser comprar este modelo Vou deixar os links na descrição E pode ver já carregou o jogo bastante rápido Vamos ver as configurações de gráfico padrão Ele vem na configuração HD E taxa de quadros alto Agora eu vou selecionar aqui o modo treino Abri aqui no modo treino E eu achei bom o desempenho deste smartphone Ele que também conta com um game turbo Mostra a porcentagem da CPU também Da GPU E o FPS Pode ver que está em 50, 46 Fica mudando aqui o FPS Eu achei bom Ele está no modo balanceado Você pode ativar também o modo desempenho Só que assim vai consumir mais bateria do smartphone E pode ver que já aumentou o FPS Chegando a 60 FPS E eu achei muito bom o desempenho deste modelo Para você que gosta de jogar Pode ser uma boa opção E este é um pequeno teste aqui no PUBG E eu achei que funcionou muito bem Não ficou travando nem nada E o que você achou deste lançamento da marca? Eu achei o smartphone muito bom O processador funcionou muito bem Gostei do desempenho deste smartphone Para abrir jogos, aplicativos Ele que tem Bluetooth 5.2 Também conta com 5G E eu achei boa a qualidade da câmera deste modelo E um dos grandes destaques Na minha opinião É a tela de 6.67 polegadas AMOLED Eu achei muito top a tela deste modelo Comenta aí o que você achou deste smartphone E se você também quiser comprar este modelo Vou deixar o link na descrição do vídeo Se você tem alguma dica, alguma sugestão Quer que eu grave um comparativo deste modelo Com outro smartphone É só deixar nos comentários E é este o unboxing e o review completo Do novo Poco F4 E é o unboxing e o unboxing